O meu almoço tem qualidade e sabor de casa todos os dias. E o teu? Ainda não veio para o restaurante Carmelo? Então agenda aí, Rua Flores da Cunha, número 150, bem no centro da cidade. E se quiser, peça sua vianda por telefone 99799 8770. Na manhã da terça-feira, 29 de agosto, ocorreu um grave acidente envolvendo dois veículos na BR-116 em Tapes. Conforme informações da Polícia Rodoviária Federal, um veículo Volkswagen Gol com placas ILB-8347 de Santo Ângelo, que seguia sentido Tapes-Porto Alegre, após realizar uma outra passagem, acabou colidindo contra um veículo Fiat que se dobrou com placas ITB-2924 de São Lourenço do Sul, que seguia sentido Porto Alegre, Camacuã. O número de feridos não foi divulgado. Todos foram encaminhados ao Hospital Nossa Senhora Aparecida de Camacuã com lesões corporais. O estado de saúde das vítimas não foi divulgado.